No vídeo de hoje Gente, paramos aqui na beira da estrada Acabamos de entrar na Espanha As outras horas a gente não foi com as meninas ainda O cara falou em espanhol e eu não entendi nada Exatamente O povo só funcionava no metrô Deu vermelho Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês Um pouquinho da nossa viagem Nós vamos fazer uma viagem com ememoração a dois anos de Portugal A gente não faz muitas, inclusive É a segunda viagem que nós fazemos Pra fora de Portugal A primeira foi pra Vigo A gente tem até um vídeo aqui no canal A gente mostra a nossa primeira experiência E se vocês gostam de vlog De viagem principalmente Já deixa o like, se inscreva aqui no canal Aqui embaixo, compartilha muito esse vídeo Que a gente vai compartilhar tudo Do que a gente vai viver aí, essa experiência E é isso Vamos deixar o nosso carro estacionado aqui em Senhora da Hora A gente vai pegar o metro Pra estação Campanhã Porque a gente tá indo de autocarro Eu ainda não falei o destino Mas em breve vou contar aqui qual o destino Nossas malas estão ali E é isso, agora são oito e alguma coisa E o clima hoje tá meio nubladinho Friozinho E vamos que vamos Vamos pra mais uma aventura Nós chegamos aqui no terminal de Campanhã Pra pegar o autocarro E a gente ficou meio perdido Porque a gente nunca saiu por dentro Porque a gente veio de metro, né E na última vez a gente veio de carro Então a gente tava meio perdido Procurando lugar A gente já encontrou A gente já identificou aqui, gente Que o nosso país é o A E a partir das 22 horas A hora entretanto Todavia sumiu aqui pra mostrar pra vocês Esse nome que tá no ônibus É o nome da empresa No qual a gente comprou As passagens para viajar, né Inclusive Teve um atraso aí De dez minutinhos Gente Já estamos aqui no Já estamos aqui no Pode jogar, né E o ônibus é muito bonitinho, gente Super aconchegante Tem Entradas pra você carregar O celular Dois andares A gente tá no andar de baixo Muito arrumadinho A gente amou Vale muito a pena mesmo E Pelo custo-benefício, né Tá compensando Sem dúvida Estamos saindo aqui Do terminal de Campanhã Cheio de expectativas Ansiosos Pra chegar no nosso destino Gente Paramos aqui Na beira da estrada Acabamos de entrar na Espanha Na fronteira, né Tá a três quilômetros Da fronteira A gente deu uma parada aí De trinta minutos Olha aí o autocarro Com o pé Aí tem um restaurantezinho Aqui atrás Com supermercado também A gente tomou um café Compramos um lanchinho E ainda faltou umas três, quatro horas de viagem Mais ou menos E é isso Tá friozinho Mas tá tão frio não Apesar de ser madrugada Tá agradável Tá agradável o tempo Deve estar Deve estar uns Quinze graus Foi Dezesseis A gente dormiu um pouquinho A gente achou um pouquinho Um pouco corrido, né É Porque é um expresso Ele não para em lugar nenhum E a velocidade é bem É Então Acabou assustando Não sei se é porque A gente não está na condução E aí A gente sente diferença Sim, sim É um ônibus muito grande também E qualquer balanço Você já se assusta Às vezes não é nem Que está tão rápido assim É porque ele é grande mesmo E balança bastante É E a gente toma um sustozinho Não dá para relaxar tanto Eu principalmente Não consigo É Eu também estou tenso E a hora que eu durmo Não é boa Eu cochilei Mas não consegui pegar Um sono profundo não A gente é esse ponto azul Em cima Quase em cima da linha Essa linha é Portugal Para cá E para cá Espanha Aqui é o Salamanca A gente vai pegar Essa estrada aqui Aqui dá para ver a hora São 12h34 Lembrando que aqui É na hora No horário da Espanha É uma hora À frente De Portugal Então seria Um e meia Da manhã Em Portugal É E é isso Vamos que vamos Bom dia Minha gente Chegamos em Madrid Agora são 6h30 da manhã Estamos aqui carregando O cartão de metro Vocês podem ver Essa é uma viagem Das viagens E no nosso caso A gente vai ver aqui Como é que a gente vai fazer É Aqui é essa estação Olha Estação de metro E é isso Nosso Check-in Nós pegamos o Airbnb Nosso check-in Só é às 15h Resumindo Vamos ficar de malinhas Na mão Até a gente conseguir Ir para o local Para fazer o check-in Esse cartãozinho Foi Esse cartãozinho Foi os nossos amigos Que me procuraram Para a gente Que eles estiveram aqui E a gente comprou Um bilhetinho Para a gente ir para a Gran Via E é isso Eu estou imaginando o frio Que está lá fora Porque gente A temperatura aqui Está bem mais baixa Que no Porto Em Porto Da altura Enfim Além está o frio Estamos aqui na Gran Via Minha gente Olha É incrível É como todo mundo diz É lindo demais Essa avenida aqui Várias lojas Uma curiosidade As lojas Os shoppings Abrem bem tarde As coisas aqui 10, 11 da manhã Dependendo do lugar Que você for A gente está aqui Com as malas ainda Porque a gente ainda Não foi para o Airbnb Que a gente só É às 15h E estão esperando Abrir alguns Um shopping Alguma coisa Para poder carregar O celular Está todo descarregado Aqui tem a maior Primark da Europa Se eu não me engano É da Europa E a Zara Também fica ali Nesse prédio aqui Tem várias lojas Aqui nessa avenida Cafés Restaurantes Em geral É muito lindo Muito lindo mesmo E você vai entrando Aí nas ruazinhas Acha mais lugares Lindos ainda Digno de belas fotos Estamos encantados Por Madrid Olha o autocarro Aí elétrico Polícia passando Aqui agora Polícia nacional Gente, estamos aqui Também esperando A Primark abrir Já são as 9h Já são as 9h Ela não abre Sendo que diz No Google Que abre as 9h Se você atrasou O que é que se passa Não sei Não faço ideia Os táxis ali Passando também Vários Um atrás do outro Já mudou Para o novo Foi? Finalmente A Primark está abrindo Minha gente Olha o tanto de gente Que estava esperando A loja abrir Passada É, não é à toa Que é a mais famosa É, a gente vai tentar Carregar o celular aqui Se a gente conseguir entrar Porque a gente está com as malas Porque eu não sei Como é que funciona A gente vai procurar saber aqui Gente, agora são Nem sei o que horas são Nem sei o que Quase as horas A gente não foi Fazendo ainda A gente entrou em contato Com a responsável A gente poderia Deixar as malas Porque a gente está Meio que possibilitado De fazer as coisas Porque a gente está Antando Tem que ir com as malas E é chato Parou aqui agora No Paz & Company E Estou tomando café A gente já tinha parado No McDonald's Não nem fomei para vocês Porque lá Parece que rolou uma festa Essa madrugada Essa madrugada E estava Um caos Um caos mesmo Agora está tudo Normalizado A gente já está com Nossa Nem se comparam Da hora que a gente chegou Porque a gente chegou Era às seis e pouca Da mesma Sete mesmo Sete horas Mais ou menos E estava um caos Próximo Do Mac Ali na Gran Via Então agora melhorou já E aí eu não pude filmar O McDonald's Mas é bem bonito Por dentro Era lindo o McDonald's Só estava bagunçado Estava desorganizado Então não dava nem Para filmar para vocês Meio confuso O Diego O Diego está aqui Eu comendo Claro Tomando o coffee Drink Roast Fale aí Fale aí que você Fui lá na Primark Fui na Primark Gente A maior Primark Da Europa Ou é do mundo Eu não sei Quem souber Deixa aí Quem souber Comenta aqui Porque eu não sei Se é a maior Meu Deus Que era Para eu descer e voltar Esquece Eu perdi Eu peguei uma fila gigantesca E perdi A compra Aí eu vou voltar Ainda lá para pegar Porque eu preciso Dessa peça Para usar Com minhas outras Essa é outra história Que eu tenho que contar Porque não chegou Uma compra Bem específica Aí eu volto Para contar para vocês O tamanho Dessa loja Quatro andares Imagina Surreal Meu Deus Passada Passada Gente Acabamos de chegar No bairro E vamos La Pezeta Que a gente vai Estar hospedados A Avenida de Carabanché La Pezeta A gente vai explicar Sobre o transporte A gente pegou O cartãozinho Pensando que dá Para usar Nos dois No metro E no ônibus Porém Todavia Não pode E o cara Falou em espanhol Eu não entendi nada Exatamente O porto só funcionava O porto só funcionava No metrô Deu vermelho Lá A gente identificou Ele explicou Que não funcionava Só no metrô E aí a gente teve Que pagar 3 euros Foi até 3 euros Nós dois Os dois Foi justo O preço Até pensei Que ia ser mais caro Pela distância 30 cêntimos Só Eram 12 paradas No porto É 1,20 Mais ou menos Sim, sim E eram 12 paradas Onde a gente estava Que era no centro Para o bairro Que a gente vai ficar Hospedados E o bairro Por acaso É lindo Vou mostrar para vocês Dá para ver Já no vídeo As árvores É muito bonito E a gente Agora são 1 da tarde Vamos ver Se acontece um milagre E a gente consegue Entrar já Porque está Marcado para as 15 Ela disse que ia deixar A gente colocar a mala Mas Entrar no quarto Não Porque já tinha Tem um casal Tem um pessoal saindo E a gente vai entrar Mas o nosso horário É 3 horas Aí a gente está Mas o pouquinho Pode deixar a mala E vir buscar Algum lugarzinho aqui Baratinho para almoçar Isso Procuram um lugar Mais próximo Já estão passando aqui Por algum lugar Isso E aí Fica mais em conta também, né? Almoçando Por O bairro Pelo bairro mesmo Fica mais em conta Geralmente Porque no centro Já temos Algumas impressões E aí depois Quando a diretora Que sair E a gente fala Sim Faz impressões Eu vou mostrar Aqui o bairro Para vocês Olha como é lindo Gente Lindo demais Está aqui Sério Está salvando Na limpeza Da rua Os ônibus Aqui Amamos o bairro Tchau Uma coisa interessante Que a gente já É verdade Com barulho, né? Essa é a vista Do nosso quarto Quarto Que nós estamos hospedados Olha que lindo Gente Que vista, hein? Olha esse céu azul Lindo Lindo, lindo, lindo Demais Já estou apaixonada Por Madre Lindo Perfeito Gente Viemos comer aqui No restaurante Que serve quebabe E nós escolhemos Menu Hambúrguer Que é esse daqui Seis euros e meio Que é de carne Ou De frango Ou frango Polo quer dizer pão Pollo 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 É o frango? Eu pensei que era o pó Não Vou fazer um errozinho aí Porque eu não sei Que foi a gente Pollo Pollo ou frango E Diego escolheu Esse daqui Metade de um pollo Metade de um frango Metade de um frango Com batata e salada E com a minha Sete euros o dele Seis euros e meio Ou Meio E É isso Ele tá aqui É nós É dois E eu Eu também estou com fome Né? Muita fome A gente entrou Cair nos pedaços E fizemos a Metade de um frango E com o pessoal Os meninos lá A gente conheceu Peruano Peruano Venezuelano Peruano Venezuelano Espanhol E espanhol Foi legal Assim Porém Todavia A gente Já são quase 5 horas E a gente ainda nem Fomos nos pontos turísticos Até amanhã Ainda temos o domingo Pra curtir aí Mas a gente vai ter que Ser bem estratégico Pra poder conhecer tudo E a gente vai mostrar tudo Pra vocês também Nossa primeira experiência Em Madrid E claro né Sem vocês Não teria graça Então vocês tem que Estar junto com a gente Não é Marilão? Sim 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 Vamos Eu falei que Acabou de chegar E digo Dele Dele E o meu hambúrguer Com batatinhas Dele Dele E essa é Uma das estações De metro Minha gente Olha como é Aqui em Madrid La Pezeta Que é próxima A UAMEMI Que a gente está Instalado Estamos indo Pra Grandia Agora E Vou mostrar pra vocês Aqui o mapa Inclusive Dos pontos turísticos A gente Da Grandia É aqui Isso Aí tem aqui Mas a gente está aqui Próxima Na casa do campo É Por acaso Não está mostrando Quanto é os nomes Que a gente viu Em outro São os nomes Os pontos turísticos E o outro mapa Então fica tudo por aqui O estádio aqui É o Santiago Pernabéu Fica aqui em cima E boa parte E boa parte E boa parte dos pontos Está ligado A Gran Via Está tudo próximo A Poeta De Sol Parque Del Retiro Que é outro ponto turístico Pra conhecer Está tudo ao redor É onda É onda Vincente Não é Mocinho Agora Me derruba Agora Faz o ruim Socorro Deus A gente está turistando A gente está turistando A gente está por cá Gente Com sono Né mozinho Soninho Porque ele é muito sonolento Eu estou aqui Quase não dormi Mas estou aqui Pelo e sol Inclusive Não sei se a gente vai pegar Esse próximo metro É É É o 6 Não é o 6 Acabamos com o problema De vez em que ozinho O padrinho Acordou que ele estava caindo No metro Literalmente Olha a estação A gente acabou de perder A gente acabou de perder o ônibus E o taxi Caiu nos pedaços Nem riu Ele ainda dormiu no autocarro Essas são as desvantagens Do vídeo autocarro Exatamente São Que amor Dez horas Basicamente Sim Ou de viagem Que não dorme Eu não consigo dormir Gente Eu apesar que não dormi Diego ainda dormiu um pouquinho Eu cochilei Mas Eu não consigo fazer aquele sono profundo Que sorte Não Cada um de um jeito Eu não recomendo Eu não recomendo você que tem dificuldade de não dormir Aí você tem que tomar um remedinho para você Para grog e gordinho É apesar que eu estou aqui de boa Eu não dormi nada ainda Desde ontem Gente Gente Estamos aqui na Puerta del Sol É a praça famosíssima A cidade de Madera Está lotada Está super lotada Gente Acho que a galera está aguardando aqui a árvore de Natal Entendendo Provavelmente é isso Porque a gente está super lotada Deixa eu dar um giro aqui para vocês verem Olha como está isso Você pegou parece que está vazio Mas se você virar para o outro lado Está muito cheio Muito, muito cheio As ruas transversais Não passa ninguém Ali é aquela rua Dá até sua gravia Inclusive Findo ali você consegue ter acesso Só que agora não dá para passar não Você quer dizer Passa Mas Não empurra e empurra Parecendo o carnaval E é isso A gente também está aqui na expectativa Aguardando começar E é espetáculo Fizeram um teste nesse instante Ligaram Depois apagaram Apagaram Acho que também estou aguardando Algum horário específico Para poder ligar Esse prédio aqui Tinha um pep Em cima E é isso Depois a gente volta Para mostrar mais coisinhas para vocês